Começando mais uma partida de Smash Bros, temos Cursino com o Pichu, Trica com o Doom Link e temos também o Daniel com o... como é que não é essa porra mesmo? Não lembro... Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch e Mendes com a Piranha Plant. Mr. Game & Watch representa muito bem o que está acontecendo, porque eles Game & Nice Watch. Eita, mas dá um trocadilho do caralho da caralho. Muito bom, uma pancadaria generalizada aqui nesse Smash Bros, como sempre. Temos aí todo mundo se batendo, não faz muito sentido, nada com nada, a arena é pequena e... E Cursino, o negócio é legal, ele se mata! Ele não sabia o que fazer com o troféu, ele preferiu levar com ele, é aquele cara que prefere morrer pela vida, né? Muito bom, muito bom. Mendes tenta botar para ele não, consegue! Lembrando aí que agradecer a Nintendo aí por ter dado esse personagem merda de El Piranha Plant para todo mundo que comprou o jogo, tá? Que ninguém esporte! E aí o Pichu ali, né, representando... Opa, o Super Smash pra nada! E aí, pra nada? Vai, 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 volta! É incrível, 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 incrível! Uber Eats! Últimos dias para aproveitar o seu desconto! Corre! Aproveitando o aviso do Rindo! O Tudor! 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 Olha, tem uma bola de Super Smash rolando no jogo, será que ele vai pegar? Parabéns! Pega! Pega! Muito bem! Pegou a bola! Vamos usar essa bola, essa bola! Uhul! Agora tem que usar, tem que usar! Agora tem o Super Smash na arena, será que ele vai usar? Opa! Pendeu! Do Atliforce! Atliforce consegue o desejo se quiser pra quem pegar. É, isso aí que diria, né? O desejo dela foi que matou o Cursino, mas não matou o Cursino. Mas não matou o Cursino. Que, pelo contrário, com esse dano acabou ganhando o especial e acerta aí o Daniel e a Tudor! Ou seja, nos fatos se deu bem no caso das contas. Ah, ele tem um dragão ali com o Daniel voando! Não tem esse dragão, Felipe! Ele é um dragão do Feyeno! Ah, do Feyeno! Com certeza! Lembrando que ele não é um dragão, ele é um Weaver, porque ele não tem quatro patas e duas asas, mas sim duas patas e duas asas. Essa é a definição de Weaver, Felipe? Sim, essa é a definição, segundo o Aureza. Interessante! Boa! Então, vivendo e aprendendo aqui no Campeonato Gameday em Raptors With This Cup! Muito boa essa batalha! Vamos agora para a arena do Atari! Nankosacard Retros Medley 1! Nossa, essa fase! Nome fácil de lembrar! Essas fases são muito ruins porque as fases andam, então você tem que acompanhar o andamento da fase, senão você fica para trás! E ainda tem um Pokémon aí, um PokémonBod! Aí o... Não me lembro o nome aí desse Pokémon aí! É do Alola, filho! É do... É do... É do XY! Do XY! Faz tempo já! O que foi em 2012, lembrando que é o último jogo bom de Pokémon que foi lançado! Obrigado, Nintendo, também! Vou lançar oito jogos lixo de Pokémon desde então! Todos ajudando o Seijo aí pelo ajuste bem! E Mr. Game Watch foi pego! Agora nem o Game nem o Hot é Fly! Por si no ganho, amiguinho! O Sabirinho aí, ele vem do jogo Bayonetta! Bayonetta! Muito bom! E o que ele faz é atirar um braço em diante, um piáceo pra diante em você! Que bom! Por mais que você venha por trás! Por si aí, com nossos competidores sendo espertos! E vem aí! Vem aí! Vem aí! Ok Topos! Ok Topos! Levou nada! Nada! Não aconteceu nada! Temos uma Light Saber no campo! Ninguém não sabe! Tem um Especial aí! A Patrícia no Especial morreu fazendo nada! Não perdeu! Olhando o Horizonte! É! A fase está andando! Tem que acompanhar a fase pessoal! Se não, todos ficam pra trás! Inferno em vida! Exatamente! Aí o pessoal! Patrícia que checava se morria! Se caísse na água descobriu que sim! Mas pra ter certeza ela foi de novo! Porque uma vez só nosso paciente! Essa fase uma vez é uma confusão de cores! Não dá pra entender nada! Exatamente! Olha! A primeira semana com o seu quarto especial já! São quatro especiais! E nem a frente! Onde eu tô! E tem marreta dourada! Olha só! Marreta dourada! Olha só! A chasteira foge! Não dá condicionada! Vai pegar os negócios! Tá! A fase volta pra trás! E o que será que vão fazer? Não sei! Apareceu aí o... Esqueceu o... Agarrinha! 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 Vai pegar ele aí então! Ai! Nossa! Meu Deus! Amanda parece que dominou a arte de voltar pra arena com o Pirocoptero da Piranha Plant! Quem será que vai ganhar? 3, 2, 1! Eu que não sou! Acaba a partida! Quem faz primeiro? Todo mundo é útil! Todo mundo é útil! Ha 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 ha! Mr. Game! Daniel entendeu! Mr. Game Watch é Mr. King! Ai, eu fiz segundo! Empatou em segundo! Segura aí galera! Segura aí! Então vamos aqui computar os dados e voltamos já para o próximo mapa! Eu sou o... Richer! Segundo mapa desse segundo... Da fase de Super Smash Bros Grupo dos Perderones! Nós temos aqui Lucas Corsino com o Diddy, Patrícia com o Villager, Daniel com o Richter e Amanda com o King Diddy. Realmente são players que quase ninguém escolhe, com a exceção do King Diddy, que é um pouco roubado, porque eles podem voltar para a arena facilmente. Exato. Mas parece que ele não vai voltar de jeito nenhum, ele vai se jogar ali. Nem assim a Mendes consegue voltar para a arena, mesmo com o player roubado. Lugia, Lugia na arena. O que ele vai fazer? Um Aeroblast? Vem um Aeroblast! E vem um Aeroblast! Joga o Daniel para longe! Essa fase é muito interessante porque ela vem de Yoshi's Island, um bom jogo da Super Nintendo que faz muito tempo que não lançam algo novo. A questão de Yoshi's World, que segue a mesma tendência, mas não igual, né? Teve também um New Yoshi's Island, que foi para 3DS, mas que era basicamente um Yoshi's Island com gráfico melhorado, que na verdade ficou pior. Obrigado a Nintendo de novo aí, por fornecer bons jogos aí para o seu público. O Lucas está tentando pegar o troféu aí, mas ele ainda não entendeu o que está acontecendo aí. Ele estava tentando pegar o troféu, mas não entendeu. Mas não, foi o que eu acho que eu rompe aí. Oh, agora já foi, perdi a ideia. Agora a Lugia é importante, já se foi. Ah! Gente, jogaram no caixão. Richter joga no... E no ritmo da ragatanga, jogaram para fora o Lucas. No ritmo da ragatanga. Jogue o lixo no lixo. Temos um Paul na arena. E aí? A galera deixa para lá. A Amanda tentando voltar para a arena, não consegue só porque deu um zoom na tela em outro lugar, ela parou de apertar o botão. Tem gente com smash, hein? Tem gente com smash, hein? O que o Paul faz? O que o Paul faz? E treme tudo. Treme tudo. E faz o que isso? Treme tudo, é tipo a música da Anita. Treme tudo. Poderosa mesmo. Poderosa mesmo. Poderoso mesmo, né? GeForce, NVIDIA, GTX. Vamos pra sua na Kabum, Kabum, patrocina nós lá da cadeira lá pra casa. Meu Deus, meu Deus, é a bola. E a Patricia chamou aí um jacarezinho do Donkey Kong. Amiguinho, amiguinho. Será que ele vai atacar o Cursino que é o titikong? E o Cursino chamou um pokémon ou uma vizinha ali que ele esqueceu o nome. E tem Bomberman na arena. Bomberman na arena. Bomberman, ó. Inclusive, se você tá pegando esse aqui como seu primeiro vídeo, bota na playlist ali. Não tem, você vai olhar que não tem partida de Bomberman, mas deveria ter. Porque tem um problema técnico. Bota lá só que você não vai encontrar. O que vale a intenção e os cliques que você vai dar de vídeo em vídeo até achar. Cada clique é uma view. E tem item na tela. O que será pra acontecer? E aí? E aí? E aí? Todo mundo virou de costas pros itens. É, então. E Cursino pega o item e ganha ali o... Que porra é essa? Sei lá. Uma Shuli Samurai. Uma Shuli Samurai. E aí? Que sorriso. Mais um Especial Surprise Master de Richard, Daniel. Volibear na tela, meteu um socão ali no Cursino. Nossa, a triga se não matou. Tem item e tem Pokémon na tela, hein? E tem um Mii ali preso na jaula. Alguém salva esse Mii. Muito bom, Volibear. Tentou salvar o Mii, mas dá muito certo. Vê a Midna. Midna na tela agora. Midna lutando pela Patrícia. Tem item e Pokémon na tela. Opa! E o Dragonzão ali mandou bala, hein? Então não fez estragosão, Felipe? Fiz estragosão vem do cenário. Ah, é do cenário. Ok, ok. É do cenário de algum jogo. Deve ser de algum lugar, né? E aí? Miau. Miau. Na tela. Miau fuzilando. E foi um. Foi dois. Cursino pega duas kills pelo Miau. Gente, não deixe isso acontecer, não. Tem item na tela. Opa! Soltou o Pokémon, mas caiu no chão. Matou o Pokémon. Matou o Pokémon. Realmente. É uma assassina. A Amanda tá com alguns problemas pra ficar na plataforma. Ela parece que a gravidade atrai mais ela. Smash de Richard, Daniel. Jogando a Patrícia pra fora. Amanda, volta na sua rasteira. Olha que rasteira. Que bonito. Tem espada de fogo na tela, hein, galera? E tem Smash na tela também. Olha lá quem vai estar o Super Smash. Será que vai ter um mais? Nossa! Amanda se suicida novamente. Foi que foi. Vum pegou o Lucas especial, Patrícia. Dentro da casinha. Explode a casinha. Joga pra fora. Que merda especial isso, hein, galera? Sai da casinha. Ele é um mataquinho e o Takotsumara fica dentro de casa. Isso aí lembra aí, pessoal. Não incentive o tráfico de animais. Tick Kong usa seu Smash. Volta pro outro lado. E no final dá um super... Corrada em ninguém ali. E as pessoas acabam morrendo. A kill não era pra ir pra ele. Porque não foi imediatamente após o golpe. Mas o jogo aí tem as tendências de roubar, né? Não sei. Não sei, cara. Últimos 15 segundos. Começando. Patrícia usando ali claramente hacks pra não voltar pra lena. Caçula Restaurante. O melhor restaurante da cidade. De Itaien. E acaba. Na próxima, meu pai patrocina com serviço. É, opa. Didi Kong em primeiro lugar. Seguido por Patrícia, Daniel e Amanda. Eu vou chutar aqui. Vai ter empate. Vamos ter que ir pro desempate aí. Mas a gente vai conferir. E voltamos aí na sequência. Enquanto isso, pessoal. Assista o comercial aí. Desativar de bloco. Uma troca de comentaristas aqui agora. Temos Lucas por cima pra acompanhar essa batalha. E desempate pro sexto lugar. Entre Daniel de Ice Climbers. E Amanda de Ridley. ... 5º para 2 pessoas. Essa ficou boa. Boa, 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 boa. E aar! Aaaaaaah! Vou a Oman+. É! Vamo, Danial, vamo, Amanda! Vamo, Danial! Olha a treta, olha a treta, é muita treta Mil trunas, mil treta É o inimigo do letrógeo Nossa, que bom Minha casa tá caindo aqui, hein Olha só Realmente aí tá complicado, né Péssimo, falta de habilidade de ambos, péssimo Meus olhos doem Compete aí Compete aí, compete aí Deixa o narrador narrar Se quiser depois ver Vários índices aí Ninguém tá pegando, quero um só mano Põe uns dois pra gente aqui Tá rolando vários índices, hein Ninguém pega índices, super smash na tela Errou Voltou, voltou, voltou Pokémon, Electrode na área Vai explodir Vai explodir Explodiu, mas morreu essa explosão aí Ah, o Daniel E o especial Sobe um S-Climbers aí Sobe um Iceberg Solta o Iceberg Põe um Iceberg aí Falei do lado Comenta aí, tá folgado isso aqui, hein Eu falei brigado ainda Vai lá, pode ser Realmente, os kitutes aqui não dão a melhor qualidade? Impossível trabalhar nesse evento aí Impossível trabalhar nesse evento aí Impossível trabalhar nesse evento aí Olha lá, vários troféus Super smash Jogadores são, dão na calma agora Sem pressa, sem pressa Passeando, pegando seus itens Ah, soltou de novo Errou Errou E aparece o Samurai X ali Bem, você vai ficar na próxima jornada, então Coliseu agora Senão aí deu um Fire Emblem na Wink Olha só Muita porrada É muita porrada É, ó Pertinho vegano Tô com a bola na mão Vai lançar, não vai Vai lançar, não vai Vai perder Vai ganhar, vai perder Vai ganhar Soltou Sai aí o... Não me lembro o nome Raichu Não, Raichu É o... Não, Raichu Não, Raichu É o... É a rede de Carlos aí Que é um Fairy Electric Vai, vai Amanda Amanda reclama pelo controle pelo segundo jogo Enquanto todos os outros competidores que jogam É, todo o controle pra Amanda não funciona Todo o controle Gente, eu não tô brincando, é sério Não, ninguém tá brincando aqui A gente tá com a banana Amanda, você já pegou 100 especials agora, velho É, é... Ai, é, é... Opa, tem todos os competidores no disco Mais uma montinha Não é ruim pra mim, são outros jogadores corretos É que eles tem que usar o especial É quando eles estão se movimentando E o especial aqui tem que ser Sem apertar nenhum outro botão do controle Infelizmente você vai falar isso 100 vezes Eles vão continuar fazendo isso mais liso Eu já fiz isso, não foi Uma foice, uma foice Tem duas foice Você sabe que essa foice aí Se você carrega ela até o último e solta Ela ainda está aqui Por isso que a fez A foice da morte Mas vai ser difícil Eles entenderam o que é a estaquilo Vai ser um pouquinho complicado mesmo Mas a gente está aqui Porque a gente é brasileiro E não desiste nunca Vários itens, parado Muita porrada Muita gelo Passamos a faixa dos 30 segundos Foi um show de horrores Tão horroroso Que não dá nem pra saber Quem ganhou e quem perdeu Nem que ganhou e quem ganhou Todo mundo vai ganhar E todo mundo vai perder Seis, cinco, quatro O William aqui com a lei Agora o Sato Ah, mano Ah, mas segura Não é difícil Não é segurar, amor Só porque tá uma aviação Não, mas vem o Didico O Didico Mas a gente teve aí realmente De somar os dois a zero Que é mais três e menos três É isso aí galera Então a gente vai agora pra última batalha Dois mapas dos vencedores É a grande final Vamos ver o que vai dar O Fofo tá aguardando Não tá afim de jogar Tá sozinho no canto Agora tá batendo no William Péssimo Agora a Knight fica ali de lado Não se importando muito com o jogo A fase aí do Mario Vamos ver o que vai acontecer Tem que apertar os botão Ele tá tomando um pau Se recuperou Foi lá de boa, foi pra briga Quase conseguiu uma morte dupla Feito no especial já não Tomou o Hadouk Foi a primeira morte do jogo Eu estaria envergonhado Tá bom Tem que só chegar no trabalho Boa Nossa Foi bem agora Muito bem Logre conseguindo sua primeira Primeira kill Muito bem Muito bem Dá um Shoryuken E temos especiais aí Vacilou Vacilou Ah não Pegou alguém Será que pegou? Pegou alguém Vamos ver Pegou alguém Chama o Varton Pegou 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 Mas não foi efetivo Pra mandar ele pra fora Foi o que ele sabe fazer Péssimo Péssimo Lembrando que esse aí de verde É o Link Não é a Zelda A Nair fica esperando Tomar porrada Nunca vi isso Falando em Link Clique no Link abaixo Só os pornozão Só os pornozão Abrindo depois Especialzinho Toma Toma Nossa Shoryuken Toma Olha o outro especial Vamos conferir Porra Nair não Eu sou eu Tá fozinho Temos itens Nair Tá difícil de pegar? Tá Quase morre Nair Às vezes Quando não é uma coisa É outra Olha aí o clone O outro personagem A Nair A Nair fica no canto Nem pra cair O que ela quer é cair Vai morrer Ela não quer jogar Ela quer ficar pra fora Do jogo Quanto menos Ela se envolver Melhor Pode ser uma estratégia O William vai se fuder Agora Tá pro saco Não vai conseguir soltar o especial E temos aí Já empurrou Se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu porque é trouxa Totalmente desnecessário Mal utilizado Essa especial Bom que a Nair passa Pro desbloque Não pega mesmo Tá certo Foda-se Vai jogar Ai caralho Aí é Aí é É a estratégia É a estratégia Foi lá A Nair caiu De novo E temos especial aí Será que é certo Dessa vez O fofo tá mal O fofo tá mal Não Errou Como diria O grande filósofo Márcio Silva Errou Será que o ar de surpreender O primeiro é raboto Será que o ar de surpreender O caro cai Pegou Pegou É o fofo Acho que vai cair o mogli Acho que o fofo vai cair o último A tela salvou Salvo pela mudança de mapa A tela salvou Anay Anay foda-se, tá com o especial Vai soltar ninguém, foda-se Voltou ninguém Isso mesmo Temos dois polos aí de batalha Anay tá batendo mesmo em ninguém ali Tá de boa A definição disso é apanhar Voltou pro jogo Anay E agora nó de boa Tá só ouvindo Faltando cinco segundos hein Não, brincadeira, falta bastante aí Olha só, olha só, olha só Minuto mesmo Volta a cabeça E agora Comprei-costa Agora Alguém usou essa aí Você usou essa aí É, olha o palco ali Voltou ao normal Uma adversidade Pegou 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 Conseguiu matar o Will Uma ótima utilização especial Felipe Felipe 3 E errou Não, acertou Não, não, não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo O jogador fica frustrado O que que ganha foi O jovem Link Ele E agora Calma Vai Vai Ai Vai Vai Obrigado.